E a nossa próxima adversária, a Holanda, fez um treino rápido e leve no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O técnico Louis Van Gaal vai definir agora o time que enfrenta o Brasil durante a atividade de reconhecimento do gramado na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Bom, a expectativa dos holandeses é usar o mesmo time que começou a partida contra a Argentina, com o trio Robin Van Persie e Snyder. Os holandeses desembarcaram agora à noite na capital federal. A seleção brasileira só chega em Brasília nesta sexta-feira, por volta das cinco da tarde.